Os indivíduos, quer dizer, o Vida ia assim a passar, em plena rua, era preso, mandavam despiço, ver se tinha um calção preto. Os homens que atuaram no dia 4 de fevereiro tinham calções pretos. O Vida estivesse a ter um calção preto, era logo preso e senão abatido mesmo ali. Começaram a atirar sobre pretos na rua. Quando encontra duas pessoas em pé a conversar, dá-me canção, são esses, são presos e levados na prisão morto. Ainda é o xistiço. Encontra três pessoas a conversar, o carro militar das polícias a vir, param logo, pronto, são cercados, presos. Então vocês estão conversando e querem preparar a ação para atacar os brancos, outra vez. Diz-me o comandante da polícia que na cadeia, aqueles que não eram favoráveis à revolta, tinham sido objeto e aparecia cadáveres. Por outro lado, as mulheres pretas de Luanda, as mães, vinham a ter comigo pessoalmente para dizer, que você prenda os meus filhos, porque se estiver na cadeia está seguro. E se está em casa, vêm esses terroristas e levam-nos com eles para combaterem. Os acontecimentos confundem toda a estrutura social de Luanda, afetam o relacionamento entre os vários grupos e não deixam ninguém imune ao novo clima. Colhidos de surpresa, os europeus civis e militares receiam novos ataques na cidade, que chegam a verificar-se, mas também sem êxito. Uma semana depois do 4 de Fevereiro, é enviada de Lisboa a 6ª Companhia de Caçadores Especiais. Não havia no quartel de Luanda instalações para todos. Sargentes e oficiais da companhia são por isso autorizados a hospedar-se em casas particulares. Os militares são então verdadeiramente disputados pelos portugueses, que viviam dias de pânico. Andavam armados, mas quando chegava à noite, reuniam-se em casa de familiares e tal. Faziam reuniões de pessoas para passarem a noite todos. E faziam guardas, faziam sentinelas às suas casas. Ora, se essas pessoas pudessem ter um soldado mais preparado, com arma de guerra, lá em casa, melhor ainda, vinham ter connosco e pediam-nos, por favor, para irmos para a casa deles. É mútua a desconfiança entre europeus e africanos. Enquanto defendem as suas casas, milícias de brancos atacam os moceques. E as forças de segurança não parecem à altura das circunstâncias. Uns dias depois, eu ouvi o moceque arder. E telefonei para o comandante da polícia e disse-lhe, o moceque está a arder, é preciso, o que é que se passa? Ele respondeu-me, o que é que eu queria, se queria, que eles polícias que foram atacados pelos pretos, agora fossem atacar os brancos e ficassem de dois fogos. Aqui esteve o general Libório, que quis mandar incendiar os moceques, como são chamados. Outros se lhe opuseram e Portugal não concordou. O general Monteiro Libório, de facto, queria, pura e simplesmente, fazer uma ação de represálias sobre os moceques. Quer dizer, para mostrar poder. E o Alvaro Cid Tabacho opôs determinantemente, e com algum éxito, essa vontade canificina que o general pretendia originar, como represália. O governador chega a ameaçar com medidas repressivas. Alguns setores da população civil branca, empenhados em fazer justiça pelos seus meios. Portugueses entraram já nos bairros. Entraram nos bairros, porque os bairros haviam escrito em Pelá, havia bairro escrito UPA, iam nos bairros com alguns dirigentes, com algumas pessoas que chamavam o nome de Bufo, a mostrar as casas das pessoas. Uma reação brutal, pois houve uma chacina generalizada em todos os mocegos. E aí, vou-lhe falar depois da animosidade das populações que se agudizou contra a população branca, é que a maior parte dos comerciantes, dos portugueses, faziam parte de grupos, que já era o princípio das milícias, que levaram a cabo ações de represália em todos os mocegos. Os comerciantes de determinados bairros, como por exemplo, comerciantes de Rangelo, organizaram-se à noite, organizavam-se à noite, e iam ao bairro de, como por exemplo, Sambizanga, a partir das duas da manhã, faziam ruas de retirar as pessoas que estavam a dormir. E eram mortos, outros eram presos. E vice-versa, os de Sambizanga iam para o Rangelo, iam para outro bairro. É assim. Nos mocegos de Luanda, também as autoridades se empenhavam na perseguição aos suspeitos de ligações ao Congo e anunciavam frequentes descobertas de planos de revolta após grandes operações de rusga e recenseamento. Eram batidas para capturar ativistas estranhos à capital, a que chamavam infiltrados. Prevendo-se distúrbios na cidade e sendo estes comandados de fora da cidade, portanto, tinha que ser pessoas que não viviam nela, que vinham dar, pelo menos, dar instruções, se não viessem mesmo executar as operações deles. E então nós fazíamos batidas às senzalas, aos mocegos, em que procuravam especialmente armamento e pessoas indocumentadas. Os mocegos eram todos cercados, portanto, havia homens de 3 em 3 metros a cercar os mocegos. Portanto, não entrava nem saía ninguém dali. Cercavam um bairro e iam de casa a casa. Só sacavam bolsando lá nos paredes, fundamentalmente. E muitas vezes até nem poupavam os velhos. Éramos concentrados, enfim, em campos de futebol. Andavam a procurar, já naquela altura se falava dos terroristas. As rusgas começavam de madrugada e mobilizavam 400 a 500 homens. Envolviam duas companhias de caçadores, polícias, elementos da PIDE e também cipaios, os polícias da administração portuguesa. Depois do cerco feito pelos militares, as forças policiais procediam à batida. Todos os que não tinham documentos ou eram apontados como suspeitos, ficavam-se à prisão. Aguardavam então, em grandes espaços públicos e perante a curiosidade popular, as decisões sobre o destino de cada um. A identificação ou a denúncia podiam ser feitas por informadores, muitas vezes pagos, a quem era garantido o anonimato. Eu tenho ideia, sobretudo, da concentração de massas de pessoas, não é verdade? Para serem controlados, mas de um género incrível. Aquilo parecia, sei lá, o negócio dos escravos, não é verdade? Escolhia essas pessoas, mandava-se-lhes abrir a boca, tiravam as calças, punha os indivíduos nus, não é verdade? Havia esse tipo de coisas a passar. Nós éramos, enfim, miúdos, não é? Miúdos, como quem diz, não é? E assistíamos a tudo isso. Nós ficávamos atrás, no caso de haver qualquer problema. Nós tínhamos armamento, se houvesse realmente qualquer ataque, se houvesse indivíduos organizados, nunca houve. Mas havia muitos detidos, havia camionetes e camionetes detidos naquela altura. Muitos que foram presos, tirados das cadeias ou levados às suas casas à noite, e enterrados aí assim fora de Luanda, uns 20 e tal quilómetros, chocavam buracos, eram tirados aí assim, e depois passava o trator por cima deles, enterraram. Havia essas valas comuns, nos anos 61. O meu pai foi preso dia 3 de...